Ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com o Cabuloso, já deixa seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque eu garanto que você não vai querer perder nenhuma novidade. Fique atento, porque o que vou te contar agora pode mudar o rumo do Cruzeiro nesta temporada de forma surpreendente. Vamos continuar com essa notícia que promete agitar os bastidores da toca da raposa. Você ouviu isso? O Cruzeiro, em plena renovação de seu elenco, está se movimentando para trazer um nome que, sem dúvida alguma, vai sacudir o mercado da bola. A diretoria está focada em fechar com um meia criativo de peso. E o jogador que tem atraído as atenções da comissão técnica e da cúpula celeste pode ser exatamente o que o clube precisa para retomar a trajetória de glórias. E esse nome já está despertando a curiosidade e os sonhos da torcida. Agora, imagine só, um craque que vem se destacando no cenário brasileiro, que carrega nos pés a capacidade de transformar um jogo, e que pode estar de malas prontas para a toca segunda. Sabemos que o Cruzeiro está em busca de reforços, e um camisa destalentoso sempre foi prioridade. Pois é, é meu amigo, o nome da vez nos bastidores é de um jogador que está dando o que falar no Corinthians. O meia que está roubando a cena e se tornando uma verdadeira peça-chave para o time paulista também tem despertado o interesse de gigantes como Roma e River Plate. Mas é o Cruzeiro que, silenciosamente, tem feito movimentos certeiros nos bastidores para tentar trazer essa estrela para Belo Horizonte. Agora, o que mais impressiona é que, mesmo com toda essa pressão, o jogador segue focado no Corinthians, disputando títulos importantes e se consolidando como a grande esperança para salvar a temporada do time paulista. Porém, o cabuloso, de olho nas suas atuações impecáveis, não perdeu tempo e já colocou na mesa um projeto ambicioso que pode balançar o atleta. Pedro Lourenço, o nome por trás da revolução na SAF do Cruzeiro, está determinado a montar um elenco que resgate as glórias do passado. E esse reforço pode ser o próximo passo rumo ao topo. E você deve estar se perguntando, como o Cruzeiro, que passou por uma fase de reconstrução nos últimos anos, pode competir com times internacionais e gigantes sul-americanos nessa disputa? Bom, é aí que entra a força e a confiança que Pedro Lourenço tem demonstrado no comando da SAF. Não é segredo que o Cruzeiro, apesar de todas as dificuldades, está numa fase de renascimento e tem mostrado ao mercado que pode sim competir de igual para igual com os maiores. O projeto é ambicioso e muito bem estruturado, com um planejamento claro para os próximos anos. E é exatamente isso que está chamando a atenção do jogador. O meia em questão. Rodrigo Garro já provou seu valor em campo. Suas performances pelo Corinthians falam por si. Ele é aquele jogador que faz a diferença, que sabe cadenciar o jogo, armar as jogadas e, principalmente, que não se esconde nos momentos decisivos. É a referência que o Cruzeiro tanto buscava para ser o maestro desse time que está sendo reformulado. Só de pensar em um jogador dessa categoria vestindo a camisa celeste, a torcida já pode começar a sonhar com grandes conquistas. No entanto, o Corinthians não vai deixar essa disputa ser fácil. Sabendo da importância de Garro para o elenco e, principalmente, da proximidade da grande final da Copa Sul-Americana 2024, o time paulista deve se esforçar ao máximo para manter seu craque. Só que, no futebol, sabemos bem que o jogo acontece não só dentro das quatro linhas, mas também nos bastidores. E o Cruzeiro, sempre calculista e certeiro em suas investidas recentes, parece estar disposto a ir até o fim nessa negociação. E, por falar nisso, a grande pergunta que fica é o que será que pode pesar mais na decisão de Rodrigo Garro? A possibilidade de continuar em um Corinthians forte, com chances de levantar títulos ainda nesta temporada? Ou a chance de fazer parte de um projeto de reconstrução que pode levá-lo ao topo da carreira, sendo o grande líder de um Cruzeiro que volta a figurar entre os grandes do Brasil? Essa é a reflexão que o jogador, seu empresário e, claro, todos os torcedores do Cabuloso estão fazendo neste exato momento. Para quem acompanhou os últimos movimentos do Cruzeiro no mercado, fica claro que o time Celeste não está para brincadeira. A chegada de reforços estratégicos, o fortalecimento das categorias de base e o foco total na volta as competições internacionais mostram que o clube tem um caminho muito bem definido para os próximos anos. E trazer um jogador do nível de Rodrigo Garro seria o passo final para consolidar essa nova fase. Um verdadeiro golpe de mestre de Pedro Lourenço e sua equipe, que não medirão esforços para dar à torcida o presente que tanto merece. Agora, pare e pense no impacto colossal que essa contratação teria para a equipe comandada por Fernando Diniz. Rodrigo Garro, com sua habilidade para controlar o jogo no meio-campo, chegaria para preencher uma lacuna que o Cruzeiro tem sentido nas partidas mais desafiadoras. A falta de um jogador que consiga ditar o ritmo, organizar as jogadas e dar o passe final é evidente em alguns momentos, especialmente nos confrontos mais equilibrados. Garro traria justamente essa qualidade técnica, com uma visão de jogo apurada, sendo capaz de conectar o meio com o ataque e fazer a equipe jogar com mais fluidez. Ele seria o maestro que Diniz precisa para transformar o potencial do time em resultados consistentes dentro de campo. E é importante destacar, a chegada de Garro não impactaria apenas o presente, mas também o futuro do Cruzeiro. Com o argentino em campo, o Cruzeiro ganharia uma peça fundamental para estabilizar a equipe e, finalmente, alcançar a consistência necessária para uma campanha de alto nível no Brasileirão. Até aqui, o time tem oscilado em alguns momentos cruciais, e um jogador com a capacidade de controlar o meio-campo pode ser o ponto de equilíbrio que tanto se espera. Um meio-campista desse nível tem o poder de evitar aquelas falhas em jogos decisivos, onde o detalhe faz a diferença entre vencer e ficar pelo caminho. Não há dúvidas de que, com Garro no time, os torcedores podem começar a sonhar mais alto. Agora, quando falamos de competições internacionais, a conversa fica ainda mais interessante. Com Garro no elenco, o Cruzeiro não apenas consolidaria sua posição no Brasileirão, mas também aumentaria suas chances de garantir uma vaga em torneios continentais. E sabemos o quanto a torcida celeste anseia por voltar a ver o Cruzeiro brilhando nas competições internacionais, revivendo os dias de glória na Libertadores e na Sul-Americana. A presença de um jogador como Garro, que já demonstrou qualidade nos principais campeonatos do país, seria um diferencial competitivo contra qualquer adversário. Ele tem experiência, visão e, sobretudo, a capacidade de decidir em momentos-chave, o que seria crucial para as ambições celestes no cenário continental. A contratação de Garro não apenas resolveria questões técnicas no campo, mas também teria um efeito psicológico em todo o elenco. Os jogadores, ao verem a chegada de um reforço desse calibre, naturalmente elevam seu próprio nível de desempenho, sabendo que estão cercados de talento e ambição. Isso sem mencionar o impacto direto que ele teria nos jovens jogadores, que se espelhariam em sua postura dentro de campo, sua disciplina tática e sua visão de jogo. A atmosfera no clube mudaria completamente, com a confiança e a mentalidade vencedora se fortalecendo. E, claro, esse efeito se espalharia também para as arquibancadas, onde a torcida sentiria que o Cruzeiro está realmente montando um elenco capaz de brigar por títulos novamente. Vale lembrar o impacto que essa contratação teria no cenário do futebol brasileiro como um todo. O Cruzeiro, que há pouco tempo enfrentava grandes desafios na Série B e estava passando por uma profunda reconstrução, voltaria a ocupar os holofotes, desta vez com um protagonismo inquestionável. A chegada de Garro seria uma clara mensagem aos concorrentes, o Cruzeiro está de volta e está aqui para brigar pelo topo. Isso não só mudaria a percepção dos adversários sobre o time Celeste, mas também colocaria o Cruzeiro de volta ao patamar dos grandes clubes do país, onde sempre foi seu lugar de direito. A torcida Celeste está de olho e a expectativa só aumenta. Todos sabem que, com a chegada de um jogador como Rodrigo Garro, o Cruzeiro não só preencheria uma lacuna importante em seu elenco, como também faria uma declaração de intenções para o futuro, voltar a ser gigante. Disputar títulos em todas as frentes e resgatar a glória que a camisa azul estrelada carrega. Se essa negociação se concretizar, pode acreditar, o Cruzeiro não estará apenas contratando um jogador, mas sim dando um passo gigante rumo a uma nova era de conquistas. E se você quer ficar por dentro de cada detalhe dessa possível contratação e de todas as novidades que estão por vir, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu comentário aqui embaixo. O que você acha da chegada de Rodrigo Garro ao Cruzeiro? Essa negociação vai mesmo mudar o rumo do clube? Fique ligado, porque a qualquer momento essa notícia pode se tornar realidade e você não vai querer perder nada.